E aí, galeras e galero! Hoje é dia de isso mesmo que você acabou de ver aí na tela Por mais que eu pareça assim, meio idiotinha Porque eu uso meu intestino, mas sim, cara Eu estudo, estudo muito E você também deve estudar, bananinhas Pra você não ficar burro igual o Richard Não, você tá me tirando, né, então? Achei que ele nem ia se defender Ele já aceitou que ele é burro E aí eu decidi qual vai ser a minha faculdade, mano E vou contar pra todo mundo aqui de casa E ver a reação deles Ao saber o que eu quero ser quando eu crescer Quando eu ficar grande Que isso aí todo mundo fala, né? Mas na verdade, tem gente que é pequena e faz faculdade, então... Então se você também quiser saber qual vai ser a minha faculdade Já curte esse vídeo Se inscreve no canal, mano Que já já a gente bate um milhão de inscritos É um milho grande, você tem ideia que é isso? Um super milho Um mega milho E dá uma corredinha também lá no meu Instagram Me segue lá, posta várias coisas legais E alguns vídeos que eu gravo aqui pro canal, mano Eu peço justão pra vocês lá Pra vocês enviarem coisa de perguntinhas, negocinho, tudo Lá, né? Coisa que o Instagram tá aqui do meu lado Aqui, ó Isso aqui, ó lá, ó Pra gravar em um vídeo Então se você quiser participar dos meus vídeos Já sabe o que fazer, né? Maraninhas Então bora chamar um por um aqui de casa E contar a minha profissão Aquilo que eu escolhi pra minha vida No qual vai me deixar feliz E você aí, Júlio? Já sabe o que eu vou fazer quando eu crescer? Você pode escolher duas profissões Quais são elas? Atirador? Atirador ou fazer natação Por quê? Porque é Nerf ou nada Então bora contar essa novidade pra minha família Apareça aqui então, Lorena Obrigado, mágica Eu tenho uma novidade pra contar pra você E para todo mundo aqui de casa Eu tenho uma novidade super legal, Lorena Pra contar pra vocês Como vocês sabem, eu já ando estudando Mentira, eu estudo parado Eu não ando estudando E eu escolhi a minha faculdade O que eu vou fazer O que eu vou ser quando eu crescer Além de grande Sério? Não E eu decidi gravar um vídeo pra mostrar a reação de cada um aqui de casa Quando eu contar essa novidade Tá preparada? Não Vamos esperar você ficar preparada Pronto, vou preparar agora Então, Lorena Eu descobri o meu foco A minha inspiração Que eu olhei praquilo e falei Mano, é você que eu quero pra minha vida Além de comer É isso que eu quero fazer Tá ligado que até rimou E desse jeito improvisou E o bagulho é louco Lorena comeu cocô Não, mas sério É, então, sério Eu quero estudar Ah, estudar muito Mas, tipo, estudar muito E me tornar doutorado em grama É isso que eu quero fazer pra minha vida E eu acho que eu vou me sair muito bem nisso Especialista em grama, sabe? Graminha assim De coisinha assim Então, acho que é uma especialização ali Que eu me sairia muito bem Que eu quero fazer O que você acha? Não Ah, é? Não o que? Você serve pra ser Comer dedor de bananas Tipo, sabe, degustador? Mas existe isso Existe dentro do que o degustador de bananas Não entendi foi nada Não, Lorena Mas o meu amor tá nas plantas Nas gramas ali Imagina você pegar assim uma grama É uma grama E é verde E é uma grama Isso me comove de um jeito que Mano, é isso que eu quero fazer E eu vou te contar pra vocês Então, já que você falou tanto com amor assim Então, acho que daria certo, sim É bom Finalmente uma coisa que você achou que dá certo, né? Mas dá certinho antes de fazer essa faculdade Por quê? Porque, né? Você vai fazer de grama Tipo, grama, pasto Tudo a ver, par Gente, eu não tenho uma família que me apoia nas minhas decisões É difícil, gente Mas o que você vai fazer de coisa de grama? Ah, eu vou ver se ela tá boa pra vaca comer Pro povo pisar Ou talvez até jogar uma bolinha ali em cima da grama É tudo que eu vou analisar ali Anotar no papel e falar assim Nossa, eu faço isso com muito amor Que incrível Mas, tia, essa é a série? É a série que você vai querer? Que você quer ir daí? Grama? Coisa de grama? Não, é trollagem Mas... Uai Uai, não entendi É trollagem? É Sabe, eu vou fazer com todo mundo trollagem Então você pode contar pra ninguém aqui de casa Que eu vou fazer isso Que eu vou trollar todo mundo agora Falando que você quer coisa de grama? É Porque você reagiu tão normalmente Que ficou essa emoção Ai, tá bom Ai, que bosta Tô louco Genial, parça Tô cheio daqui Agora vai pra lá Eu vou chamar outra pessoa Pra contar essa novidade Super incrível Incrível, gente Incrível Ai, não, peraí, peraí, peraí Faltou Você apanha Até não, otário de merda Ninguém pode saber Então mãe, apareça aqui agora Mágico, eu já te agradeci hoje Mãe, tem uma novidade pra contar pra você aqui hoje, agora e nesse exato momento Tu vai trollar a gente de novo não, né? Não, mãe Deixar você vai apanhar Não, eu quero ver a reação de vocês quando descobrir o que eu vou ser quando eu crescer Nossa, piadinha, além de grande É, aham Que eu decidi a minha faculdade, o que eu vou fazer na minha faculdade Ai, até que enfim, gente Eu vou chamar esse inteligente Não, não, não Ele vai fazer a faculdade Agora você vai passar, é diferente Mas o pedreiro já fez a faculdade, já tá pronto Mas eu tenho que comer diante aqui em casa Eu descobri o meu foco, a minha paixão, o meu amor por gramas E é esse que eu vou fazer Eu vou ser doutorado em grama Como assim grama? Grama, gramatinho, matinho Não, melhor ainda Eu vou ver se a grama ali já tá no ponto certinho Se ela tá mal passada Uma placa comer, uma galinha pisar, uma pessoa jogar uma bola E eu sei lá, eu olhei pra grama, a grama me olhou e falou assim Vantie, vem até mim, eu vou até você que a gente vai tá aqui, ó Eu tava com tanta esperança Por quê? Porque você tem contra gramas? Contra gramas nada, mas de verde eu gosto só de dólar Mas aí você gostou mais da minha decisão final de faculdade? Bom, até você me explicar o que seria isso Porque eu nunca vi ninguém fazer faculdade de grama Verdade Nossa, mas é uma área super em crescimento Você saber a estatística, o comprimento de cada grama, o terreno Eu entendi, super em crescimento Ah, entendeu? Antes de fazer faculdade, a gente já sabe as piadinhas dela Entendeu? Isso não vai prestar nada não Você vai te contar que é trollagem Ah, do quê? Com o quê? Com o quê? Se for comigo, Vantie, você já vai apanhar logo cedo Você acabou de trollar, mas já foi com você Você acha que eu vou fazer faculdade de grama? Existe isso? Alguém gosta de grama? Além de vaca? Pensei que tivesse alguma coisa a mais nessa piadinha sem graça sua aí De fazer faculdade de grama Isso daí é uma trollagem? É Ixi, Vantie, você já foi melhor nisso, hein? Eu acho que você não tá muito bom, não Eu acho que sabemos o que a faculdade tem que fazer, né? Que humor Mas é incrível como que todo mundo acredita que você vai fazer isso, tá ligado? É, porque, nossa Por quê? Eu consigo convencer a pessoa de realmente é interessante uma faculdade de grama ali, tá ligado? Com a sua capacidade cerebral, tá ligado? Isso é o máximo que você consegue fazer Mas você me chamou aqui pra você falar isso daí pra mim Que você vai fazer faculdade de grama? Não, 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 porque ninguém pode ouvir Tá trolando todo mundo que descansa Contando a minha faculdade, minha decisão final É que eu fiquei em dúvida Ou essa, ou perito em apreciador de peido Aí eu fiquei, ah Qual será que eu faço ali pra minha vida, hein? Porque eu gosto tanto também de tirar um peidinho Fiquei com tanta esperança, Vantie Que você fosse peido? Não, né? Se fosse fazer a faculdade assim, normal Por enquanto eu sou só youtuberzinho, assim, engraçadinho Então vai pra lá agora que eu vou controlar as outras pessoas, vai Ah, peraí, faltou uma coisa ainda Que coisa? Fala, meu! Nossa, que chato! Eu ia fazer a mágica, mas minha irmã é muito gorda Eu acho que a mágica vai travar no meio Então eu ia falar, você tá aqui O que tá fazendo? Vai, vai que o mágico é assim Peraí, vai Eu decidi qual vai ser a minha faculdade dos meus sonhos E o que eu formar O que eu vou ser especialista ali Gato gostoso Não, 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 também não Porque eu me empolguei aqui Mas eu decidi a faculdade O homem que eu quero ser no futuro O que eu tenho a ver com isso? Eu tô gravando pra gravar a reação de vocês, sua idiota Ai, seu grosso! Então você vai que você fica feliz por mim, né? Por ter escolhido essa faculdade Eu tô feliz já Mentira! Mas eu vou ser doutorado em gramas É isso que aparece na minha frente quando eu falo amor Gramas O que que é doutorado em gramas? Uma pessoa que se especializa ali muito em gramas Santinhas nascendo assim do chão Aquelas coisas que vaca, burro, comem Esse é meu sonho, menzinha Você tá feliz com o meu sonho? Não entendi Você vai ficar contando gramas? Não, olha menzinha Quem conta gramas Quando uma vaca estiver ali em seus pastos verdes Doido para comer aquelas gramas Eu vou estar lá Como assim? Eu não entendi Quando eu precisar colocar uma placa de não pise na grama Adivinha quem vai estar lá, menzinha? A placa E a placa também Mas é esse o meu sonho, e aí? Você acha que eu vou me sair bem? Você não se sai bem em nada na vida, então Então é isso mesmo Chamei esse aqui pra contar meu sonho Esse é meu sonho É bom, né menzinha? Legal, cara Interessante Nossa, olha bem que empolgação no menzinho Incrível, né? Incrível Só mais uma coisinha, menzinha Que eu acho que você vai ficar mais feliz ainda Se eu contar isso pra você Que tudo isso é trollagem Apesar do meu talento Eu sei, um talento ali Incrivelmente incrível Você acha que eu vou fazer essa rapididade? De grama Existe isso? Alguém ali faz isso? Preciso te falar que não fez diferença pra mim Ser trollagem ou não E sabe quem tá mesmo, menzinha? Vai Me vou trollar outra pessoa Pra ninguém que é trollagem Vou trollar o resto das pessoas aqui agora de casa Vai, vai falar Pode falar já? Pode o que? Porra, Deus! Vai casar o que fazer, vocês estão Trollar com coisinha de grama? Tem demência? Tô louco, parra Genial, parra O pior é que todo mundo acreditou mesmo Achei que alguém chegava a falar Nossa, deve ser brincadeira É isso Não, acho que é porque vindo de mim Eu ia falar isso Qualquer coisa é possível É verdade Então vai falar Antônia, apareça aqui que eu tenho uma Como que chama? Não sei Novidade pra contar pra você Vem aqui Antes de contar essa novidade pra você Eu quero saber se você acredita E confia no potencial do seu irmãozinho Gostoso aqui Não sei Então você acha que eu sou capaz Que eu olho aquela coisa e falo Eu vou fazer ela porque eu sou moda E também quando eu falo O meu sonho, a minha faculdade Aquilo que eu quero fazer pra minha vida Porque eu amo isso É ser doutorado em grama Você acredita? Eu tenho colacinho? Eu sei, você acredita? Eu acredito Mas você entendeu o que eu falei? Então é como você acredita que você não entendeu Tudo que envolve gramas É o meu sonho Vai lá assim, passando na rua que normal Opa, uma grama Veio aqui na cabeça Prontinho Grama e eu aqui, ó Então você tem que ficar lá fora de inteiro Porque lá fora tem um jardinzinho de grama Sim, se eu me especializar nisso Lá vai ser o novo local favorito da casa O escritório dele Então, você tá feliz pelo seu irmãozinho? Tô 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 Tá bom, na trollagem, ó Tá bom, na trollagemzinha Não vou ser grama não, tá? Minha mão Deixa eu te... Olha o que bateu no fio Opa! Nossa, parceria Aí, viu? Vem que... Pai, vem aqui Vem aqui, picolézinha Senta aqui que eu tenho uma novidade pra contar pra você Senta aqui Eu vou gravar sua reação pra ver se você vai gostar ou não, pai Com certeza, eu vou gostar Eu decidi uma coisa muito importante na minha vida agora Pode ser tudo Menos a sua vontade de grama Não vou te pegar Vou te bater Corre E morreu Ah, mano, não vale Contaram pra ele já qual ia ser a minha faculdade Minha inspiração pra minha vida Perdeu a graça já da trollagem E o pai já... Ah... Então tá bom, pai Pode ir lá, então Eu não vou fazer faculdade não, tá? Pode pensar Então, bandas minhas Essa é a minha faculdade Que eu vou seguir agora, entenderam? Que eu vou aqui seguir carreira Porque eu acho E esse é meu sonho Criar gramas Dá um nome para gramas Incentivá-las O que é certo E o que é errado E apoiar nas suas decisões Nas suas vidas gramaticais Nossa, essa foi genial Obrigado Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like E também comente aí O que você quer ver nesse canal Que eu vou estar vendo Quem sabe sua ideia aí Não vira o próximo vídeo E eu falo de você no vídeo Porque você que deu a ideia E é isso, mano Então comente aí Também se inscreva no canal Chama todo mundo Para se inscrever Para assistir os meus vídeos Que a gente está chegando Em um milhão de inscritos Mano, é muito milho Alguém indica a faculdade De piadas E vocês querem uma dica? Coma um banana Porque é saudável E não vai dar mais Pra morrer Adãozinho E você passa uma faculdade De morte E você morre Peraí, 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 peraí E pra você Quem está pensando Em fazer uma faculdade Vai estar aqui No link da descrição Na faculdade De gramas Que eu estou criando agora A gente já tem Cinco mil alunos Já na sala Vai ser que Nessa sala Nessa São várias graminhas Isso Vai ser uma graminha E tchau 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 Tchau